Se você acabou de terminar um relacionamento, ou se você está pensando em terminar um relacionamento... A gente tem algumas dicas muito importantes sobre o que não fazer nessa hora. Olá, entendidas! Sejam bem-vindos a esse canal que ensina você a não ser uma cozona. A gente ensina você a não ser uma cozona e ensina você a não ser uma desesperada também, né, gente? Porque a gente tem que ser, assim, aquela história que, ah, do chão não passa, não passa, mas a gente pode evitar chegar lá no chão. Ah, isso é uma verdade. Mas é que você está no chão, você tem que nadar no chão, fazer... Talvez eu já tenha feito algumas vezes. Eu faço sempre. Mas eu estava andando por esse vasto mundo da internet e eu ouvi muitos vídeos falando, assim, o que fazer ou não fazer no término. Não é para superar. Não. É na hora que você vai terminar. Coisas que você deve evitar fazer. Seja você a pessoa que foi terminada ou seja você a pessoa que vai terminar. Coisas simples podem evitar que você seja uma grande cozona. Por exemplo, você está lá, terminou o relacionamento. Aí a mina vira para você e fala assim, preciso me afastar, preciso de um tempo para mim, preciso te silenciar, preciso não estar em contato com você. Uma coisa que você não fazer é não cobrar dela, não virar para ela e falar assim, ah, porque você terminou e agora você não quer mais falar comigo. Porque você... Ah, não. Deixa a pessoa ficar na dela. É muito simples, gente. É mais simples do que parece. É assim, se ela disse que ela precisa ficar na dela, cabe a você uma tarefa muito simples que é deixar. Por favor, preciso de um tempo sem você. Não me procura. A sua tarefa é não procurar. Não invade o espaço do que aquela pessoa te pediu. Outra coisa que você pode estar evitando, assim, terminou, tudo bem se você engatar em um outro relacionamento, mas evita logo de cara postar, fazer alguma coisa que pode magoar a pessoa que você teve um relacionamento, você está entendendo? Assim, se puder evitar um tempinho de ficar postando as fregâncias na cara, eu acho que você pode evitar. Mas se assim, ah, não, mas eu quero muito, é minha vida, eu sigo em frente, eu quero mostrar, eu e minha namorada nova, tudo bem. Viu o que você vai botar na legenda? Exatamente. Eu acho que é assim, é errado? Não. Mas é de bom tom? Ah, eu não estou errada. Eu terminei, eu segui com a minha vida, conheci outra pessoa, não traí ninguém. Não estou errada, estou solteira, posso mostrar foto com quem eu quiser. É de bom tom? Por exemplo, você está com a pessoa, aí você vai lá e posta uma foto com a sua nova namorada e fala alguma coisa, tipo assim, não, porque é a pessoa que mais me fez feliz a vida toda. Ou é a pessoa que eu sou mais apaixonada a minha vida inteira. Nunca ninguém me fez me sentir assim na minha vida. Cara, tu acabou de terminar. Aí você fala assim, nunca ninguém me fez sentir dessa forma? A pessoa que está ali que tu acabou de terminar está se sentindo um grande cocôzão. Então assim, não faz esse tipo comparativo, sabe? Até porque as pessoas são diferentes, as pessoas fazem a gente se sentir de maneiras diferentes e é diferente da vida. Isso é muito feio, você acabou de terminar assim, agora sim estou verdadeiramente feliz. Isso não é um recado sobre o seu novo relacionamento, isso é um recado sobre o seu relacionamento antigo. Então isso é muito feio, afinetada, não faça isso. Tudo bem, se você fala dois anos depois que você terminou, tranquilo, mas cara, acabou de terminar, você pode ter isso. Não faça isso. Se você é a pessoa que terminou e a outra pessoa ficou na merda, ai, eu terminei, mas não é porque eu terminei que eu não tenho carinho por ela, eu morro de carinho por ela, eu quero saber como ela está. Não fica ligando pra tua ex pra saber como ela está. Sabe por quê? Ela está na merda. Você terminou com ela, ela não queria terminar, ou seja, ela está na merda. Pra que que tu vai ficar ligando pra ela pra saber se ela está bem? Eu te adianto, ela não está bem. Ela está triste, ela deve estar querendo se recuperar, se levantar, ela deve estar querendo sair, deve estar buscando um motivo pra aparecer no story, sorrindo. Cada vez que tu ligar pra ela, tu vai desgraçar a cabeça dessa garota, fazer ela voltar, sei lá quantos passos na escala da superação pós-término. Eu tenho mais demorada que depois que terminou comigo, me mandou chocolate. Eu te pergunto pra quê? Ai, eu tô aqui com respiração. Pra quê? Não, é sério, e ela não mandou um. Ela mandou 10 caixas de chocolate. O que que ela achou que eu ia sentir quando eu recebi 10 caixas de chocolate, duas semanas depois dela terminar comigo dela? Eu falei, me ama, vamos voltar. O que que aconteceu? Me fudir. Voltamos? Não. Mas eu vou falar uma coisa, que é uma verdade. Se você procurar a tua ex, quando ela estiver na merda, ela vai ficar bolada. Se você não procurar, ela vai ficar bolada. Pra mim, não. Mas porque eu sou a pessoa que quando terminam comigo, eu peço. Eu falo, por favor, não me procura. Ah, eu também? Não quero. Eu silencio, eu quero ficar longe. Eu silencio tudo, eu nem vejo. E eu peço, por favor, não me procura. Porque eu preciso daquele tempo pra reaprender o que é minha vida, sacou? Outra coisa que você pode estar evitando fazer, é assim, terminando o namoro, não sai queimando a tua ex pra todo mundo conhecer. Não, evitando fazer, não queima a tua ex. A não ser que a sua ex seja uma grande escrota. Aí tudo bem. Não queima a tua ex. Não queima. Isso fala mais sobre você do que sobre a sua ex. Não queima a sua ex, isso é despeito. É uma pessoa que ficou ali com você, que pode ter sido importante pra você em vários momentos, que te ajudou pra depois. Porque vocês terminaram. E às vezes você terminou com ela e você vai queimar ela. Pelo amor de Deus, não queima a tua ex, não. Isso fala sobre você. Tem vergonha na cara? Ok, ficou exaltada. Cara, esse nunca aconteceu comigo não, mas já aconteceu com pessoas que eu conheço e eu acho bem escroto. Tipo assim, terminou o namoro, aí as suas coisas estão na casa da tua namorada. Aí você fica assim, pô, pode devolver as coisas pra mim? Aí ela não devolve. Aí você fica, caraca, então, oi? Pode deixar aí na portaria que eu pego. Aí chega lá, o quê? Não tá na portaria. Meu irmão. Não rouba as paradas da sua ex, cara. Aí eu digo assim, separa. Terminou? Separa. Até foram as coisas pra cada um pro teu canto. Eu nunca tive esse problema, mas eu também nunca fui atrás de nada pra buscar. Mas minha ex-amorada tá cheia de coisa na casa dela, que deve ser minha, mas que eu nunca fui buscar. Mas tem, porque eu não busquei. Ou ela jogou fora, ou tá lá. Eu tenho mais uma. Se você for terminar, se você já tá sentindo que vai terminar, cara, só chega, pega, fala e termina. Não passa uma noite inteira com a pessoa num bar. Pelo amor de Deus. Porque pra quando vocês saírem do bar, você terminar. E dizer que você já queria terminar e não terminou na frente dos amigos. Quer terminar? Termina. Termina. Passa uma noite toda ali com aquela pessoa falando com os amigos e como chama, não sei que, não sei que. E terminou. Depois aquela pessoa foi o quê? Trouxa pros amigos. Aquela pessoa foi o quê? Otária. Eu tô apontando aqui, mas é hipotético. Aquela pessoa foi o quê? Feita de trouxa pros amigos. Então faz isso. Assim que terminar, termina. E se você quer terminar, não dá motivo bunda. Quer terminar? Fala real, ó, não gosto mais de você, tô afim de outra pessoa, quero ficar solteira. Não inventa motivo bunda, porque a pessoa que tá ouvindo sabe que é bunda. Eu tô sem tempo, eu tô muito ocupada na academia. Cara, as pessoas sabem que o motivo é bunda, entendeu? Que não é aquilo ali. Quero que seja, não tá mais afim. Acontece. Acontece. Entendeu? O relacionamento termina. Se você quer terminar, termina de verdade. Não vira pra pessoa, não faz a pessoa de ignorante, tá, né? Que a pessoa sabe, a pessoa não é burra. Tem mais uma aqui, gente. Depois que você terminou, não fica dando em cima das amigas dela. Puta que pariu. Não dá em cima das amigas da tua ex. Eu não acredito que é 2022. Eu tô com 35 anos tendo que vir aqui falar isso. Não tá entendido que já tá vivo. Não é legal. Não dá em cima das amigas da tua ex. E é isso, meus amores. A gente deu alguns. Tem mais coisa pra não se fazer. Porque tem muita gente que tá fazendo muito errado por aí. Eu vejo muita gente. Ah, não. Muita gente fazendo coisa errada. Fazendo posts estranhos no Instagram. Aí faz uns stories. Logo depois que terminou. Terminou, sai. Já faz. Só com outra pessoa. Tem gente que você vê que tá namorando. Aí posta uns negócios no melhor amigo com outra pessoa. Tem umas coisas erradas aí. Tem umas coisas erradas. Ainda tem mais. Se a pessoa que terminou com você ou você terminou com ela, não importa. Começa a agir dessa forma, é mais um motivo pra você seguir em frente. Se é em frente da tua vida, é livramento. Tá, é livramento. Se a pessoa faz isso na hora que termina, ela desrespeitou tudo que vocês viveram. Exatamente. O que que esse vídeo se resume? Não seja uma cuzona. Não seja cuzona. Respeite a tua ex. É. E aquela que parece que eu falei no início. É errado? Talvez não seja. Mas é de bom tomo. Aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui porque eu tenho certeza que vocês têm um monte de história pra contar disso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Toda terça e quinta tem live aqui no canal às sete e meia da noite. Terça com isso. Me canta, Bel. Quinta comigo. Beijo, gente. A gente vê mais um Pai Vendida. Quando eu vou falando, eu vou vendo um tanto absurdo que eu fico assim. Ah, minha filha. Foi tarde. Não, sim. Tem isso, sim.